Olá, saudações a todos. Bem, hoje eu vou demonstrar para vocês uma das técnicas que nós utilizamos para ganho de amplitude de movimento, no caso aqui para flexão do joelho da paciente que realizou um procedimento de artroplastia total. Então, uma técnica que nós chamamos de facilitação neuromuscular proprioceptiva de contração e relaxamento, para ganho de ADM e inflexão do joelho. Pós-operatório, colocação de prótese total, ok? Então, paciente sentado na borda da maca, nós vamos, vou deixar o apoio com ela somente para o pé, então, contralateral. Vou pegar uma toalhinha de rosto, dobrar ao meio, segura nessa pontinha também, por favor. Bastante força, hein? Eu vou fazer um rolinho firme. Isso, com uma boa densidade, para quando a paciente posicionar o membro sobre ela, ela não deformar demais. Pronto. Vem um pouquinho mais para frente, senhora. Isso. Vem com a paciente, então, um pouco mais à frente, porque quando eu começar a fletir, para a panturrilha dela, no caso, o tricepsural, não entrar em contato com a maca, eu conseguir mais ganho de amplitude, ok? E venho e coloco na região posterior da coxa da paciente. Certo? Inicialmente, eu vou levar até amplitude máxima de flexão. A senhora não vai me ajudar e eu vou levar o máximo tolerado para a paciente, ok? Deixou bem relaxadinho, bem relaxadinho. Eu vou ganhando ADN. A paciente já vai ter, instintivamente, já vai começar a me ajudar, é o que ela está fazendo. Aí, nós vamos tomar, então, não me ajuda. Deixar bem relaxadinho. Só eu vou ganhando. Ah, não. Deixou bem soltinho. Bem soltinho. Relaxou. Só eu. Isso. Só eu. Não me ajuda. A senhora, por todo o procedimento, ele vai tentar ajudar. É uma forma dele se proteger também, com medo do terapeuta exceder os limites. Eu vou até o limite da senhora. A senhora vai falar quando eu paro. Não me ajuda. Deixou. Não me ajuda. Pega bem essa indulação aqui, tá? Limite da senhora. Direito do corpo. Então, o paciente vai entender a curvar todo o corpo, se retorcer na maca. Então, o terapeuta está atento para manter o alinhamento com o tronco, tá? Se não, o movimento está compensado. Ele começa a estender o quadril. E isso não pode acontecer. O nosso objetivo é a flexão do joelho. Cheguei na primeira barreira, primeiro limite do paciente. Faz uma leve força para eu empurrar a minha mão. Agora sim. Só isso. Nada mais que isso. Não precisa fazer mais força, não. Só isso. Mandei essa força. Eu vou empatar com o paciente a minha força. Deixou bem relaxadinho agora. Parou de fazer força. Pode descansar. Só eu vou dobrar. Não me ajuda. Eu vou ganhar novamente agora buscando uma nova barreira. Não me ajuda. Não me ajuda. Não me ajuda. Limite da senhora. Não me ajuda. Não me ajuda. Não me ajuda. Olha o tronco e direita. É isso. É. Limite da senhora. Parou de fazer com o meu barco. Acho que deu. Mais uma barreira. Segunda barreira. Perceba que já é bem diferente da primeira. Força leve em direção à minha mão. Pode empurrar para frente mesmo. Isso. Só isso. Mantenha essa força. Um. Dois. Três. Vou mandar alguns segundos aqui. Mantenha a força. Mantenha a força. Mantenha a força. Relaxou. Deixou bem relaxadinho. Não faz mais força. Parou de fazer força. Isso. Parou de fazer força. Isso. Ótimo. Eu vou ganhar novamente. Até o limite da senhora novamente. Limite. O limite da senhora me avisa quando eu paro. Mais uma barreira. Então eu tenho que, de forma lenta, progressiva, gradual, respeitando sempre o limiar de dor da minha paciente. Eu não posso exceder. Se eu começar a exceder, eu vou inflamar esse joelho novamente. Força novamente em direção à minha mão para a gente fechar. Empurra minha mão para frente. E empurrou. Isso. Mantenha. Nada mais que isso. Mantém. Não precisa fazer mais força que isso. Mantém. 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 Relaxou. Para terminar. Até o limite da senhora. Então repara que eu coloquei a paciente bem à frente, exatamente porque eu consegui ganhar uma amplitude aqui de flexão. O limite da senhora. Já está dentro. A gente já está em uma amplitude excelente com uma paciente com tóxia do joelho. Quatro semanas aí de pós-operatório. Uma flexão aqui já de aproximadamente 120 graus. 110, 120 graus. Eu vou só manter por alguns segundos. Retornando então à posição inicial. Nós estamos procurando aqui a deformação plástica dos tecidos. Esses tecidos inércitos. Podem relaxar. Retorne de forma lenta e suave. Não me ajude. Deixo bem soltinho. Bem soltinho. Relaxar a pontinha do pé. Isso. E aqui eu... Deixo ele bem soltinho. Só eu que vou balançar. Só eu. Só eu. Só eu. Só eu. E aqui eu faço uma mobilização passiva. Então é que o paciente tem bastante dificuldade de conseguir relaxar. Olha o trauma que ele passou. Trauma programada. Caso assim eu me livre. Eu e o pai está trauma com o paciente. Ele chega cheio de medo, cheio de receio. E sentiu mais doido do que ele já sentiu até o momento. Tudo bem aqui? Tudo certinho? Então tá. Então eu deixo aqui um grande abraço a todos. Quem não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Deixe seus comentários. Compartilhe com seus amigos. Esquece de tocar o sininho pra ser notificado toda vez que a gente postar algum vídeo pra vocês. E a gente se vê em breve. Até mais.